Seja bem-vindo, eu sou o professor Tiago Gomes e irei resolver 100 questões da Banca Sebrasp para concurso. São questões de raciocínio lógico. A primeira questão é essa aqui. Vamos lá para a nossa resolução. Temos aqui o seguinte, é uma questão do concurso para técnico-judiciário do TJ lá do Paraná do ano de 2019. Considere as seguintes sentenças. Então, aqui ele está nos dando sentenças e ele vai perguntar qual ou quais dessas sentenças são proposições. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Eu vou dar dois truques aqui para você fazer, dois macetes para você fazer esse tipo de questão da Sebrasp. Primeira coisa, você sempre vai começar pelo que não é uma proposição. Quais são os tipos de frases que não são consideradas proposições? São as frases interrogativas, exclamativas, imperativas e sem verbo. No caso aqui, você vai ver de cara que você tem aqui uma frase interrogativa. Então, esse item 3, ele já está fora. Ele não pode ser considerado uma proposição. Por ele estar fora, aí você vai para as alternativas. Você já elimina todas as alternativas que tiverem o item 3 como resposta. Então, no caso, o B está fora, o C está fora e o S está fora, porque ele fala que todas são proposições. Vai sobrar o quê? A letra A, que ele fala que é apenas 1, o item 1 é uma proposição. E a letra C, que ele fala que 1 e 2 são proposições. Para que uma sentença seja uma proposição, ela tem que ser uma frase declarativa. Tem que apresentar um verbo. Tem que ter a possibilidade de você dizer se aquela frase é verdadeira ou falsa. No caso aqui, a frase 1 diz. A ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Isso aqui pode, sim, ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. O item 2, nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Isso aqui também pode ser verdadeiro ou falso. Uma característica das sentenças poderem ser consideradas as proposições é você procurar dentro da sentença o verbo. Aqui tem o exerceu, aqui tem o recebe. Claro que ele vai estar conjugado de acordo com a sentença. Então, a alternativa correta aqui será a letra C. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Eu vou deixar o link da prova completa para vocês com o gabarito na descrição do vídeo. E vou continuar fazendo a resolução das questões até chegar ao número 100. E vai ter a playlist aí. Também vou deixar o link da playlist para você acompanhar essas 100 questões da Sebra. Espero estar te ajudando e vejo você na próxima resolução. Valeu!